A CIDADE NO BRASIL Nervoso? Não. É a sua aparência, sabe? Ela intimida um pouco. Intimida? Eu? Mas sou seu amigo. Meu nome é Mene Calavera. Sou seu novo agente de viagens. Não quero um novo agente. Quero ir para casa. Você não pode ir para casa, Celso. Você morreu. Mas não está só. Todos aqui estão tão mortos quanto você. Por isso chamamos esse lugar de terra dos mortos. Está pronto para a grande jornada? Não. Que jornada? A jornada de quatro anos da alma. É bem longa. E não posso mentir para você, Celso. Pode ser muito, muito perigosa. A menos que você pegue esse dinheiro com quem foi enterrado e compre de nós um pacote melhor. Isto é, você não preferiria atravessar a terra dos mortos em seu próprio carro esporte? Ou talvez num luxuoso cruzeiro? Ou, se tiver sido muito bom na vida, pode até ter direito a um bilhete no número nove. Número nove? É nosso trem expresso classe A. Vai direto ao nono submundo, a terra do repouso eterno, em quatro minutos em vez de quatro anos. Mas poucos se qualificam. Vejamos os seus registros. Hum? Hum? Bem. A má notícia é que o trem parece estar fora do seu alcance. Mas ainda tem alguns truques aqui na manga. Ah, sim. O caminho é esse. A linha Excelsior. É, é linda. Essa bússola no cabo será muito útil também. Oh, você vai fazer uma ótima viagem. Pena que eu não vou. Por que não? Você poderia me dar uma carona. Oh, não posso sair daqui enquanto não pagaram uma pequena dívida com as forças do além. Serviço comunitário, né? Bem, acho que tem gente que está pior do que eu. Oh, mas não vou demorar para sair daqui. E não graças a casos furados sem comissão de baixo nível como o seu. Ei, Manny, o chefe pediu para você não sair cedo hoje. Ele quer conversar com você sobre alguma coisa quando voltar da viagem. Diga, Don, que não se preocupe. Não vou a lugar algum. Principalmente com clientes como aquele. Onde eles arranjam essa gente? Não se qualificam para nada que preste. Então não posso vender nada de bom. Fico de mãos atadas. Condenado a vender bengalas para um bando de burros por toda a eternidade. Preciso de clientes melhores. Preciso de um santo. Preciso pôr as mãos num santo rico e morto. E aí, galera, aqui é o Edric. E estou trazendo para vocês Green Fandango. Esse que é um joguinho bem maneiro. E ele é um point and click. Então, vamos explorar bastante. Parece que recebi uma mensagem. Vamos pegá-la, então. É um tipo de ordem de serviço especial. Para todos os agentes de diretor-geral Dom Copal. Bem, bando de cabeças duras, agradeçam a sorte e corram para os carros! Temos um envenenamento em massa nas mãos! Há mortos demais para distribuir clientes. Quem jogar primeiro, atende primeiro! Então vamos arrumar negócios por aí! Como quiser, chefe. Que maneiro. Tenho aqui a minha força. Posso examinar? Gosto de tê-la perto de onde ficava meu coração. É um tipo de ordem de serviço especial. E é só isso que eu tenho. É tristeza. Eu posso ir andando também. Dá para ir andando se eu quiser. Mas eu posso também ficar usando o point and click. instantâneo a nosso banco de dados de mortes. Este é o arquivo de Celso. Aquela bengala foi boa demais para ele. Que coisa, não? Será que eu posso pegar? Não é portátil. É nesse armário que eu penduro minha capa. Não há nada ali. Só vou deixar arejar mais um pouco. Não vou pegar isso. Tem também essa parte que eu vou explorar um pouquinho. Vai ter parte que eu vou ficar explorando bastante até. Meu chefe sempre está me dando esses livros de promoção de vendas. Se compraram o sítio, agora venda-lhes as vacas. As coisas assim. De ali tudo não adiantou. De ali tudo não adiantou. Perfeito. Ele não quer pegar então. Vamos só sair. Aviso. Esse jogo não salva automaticamente. Por favor, salve no menu de pausa para evitar perda do progresso. Eu sei. Isso daí é tranquilo. Algo legal desse jogo é isso daqui. Tem o modo original. E tem o modo remasterizado. A sombra como é que era. A sombra como ficou. E posso mudar isso a qualquer momento. É bacana isso. Posso fazer ele correr também se eu quiser. Se eu clicar duas vezes. Sobre seus arquivos, não é uma ideia na verdade. Bom, vamos lá agora. Falar com você. É Eva, a secretária do meu chefe. É Manny, o capacho do meu chefe. Dá pra ver que o remasterizado deixou mais bonitinho. Manny, por que você não está no envenenamento? Hum. Que envenenamento? Sim, o gaspacho código 3 é que todos foram menos você. Por que eu mando a circulares se ninguém as lê? E durante esse projeto eu vou ficar muito em silêncio. Vou deixar o próprio jogo falar por ele mesmo. É bem bacana isso. E de vez em quando eu vou ficar alterando assim. Só pra vocês verem como que era e como que ficou. Ficou bem bacana até. Alguma mensagem para mim? Além daquela sobre o envenenamento? Sim. Só tenho mais uma mensagem pra você, Manny. Não sou sua secretária. Não recebo suas mensagens. Então faça sua caveira dura entender e pare de passar o telefone pra mim. Tudo bem. Mas isso me pareceu quatro mensagens e não uma. Então, né? Mas no meu coração, você ainda é minha secretária. Manny, do que você está falando? Eu nunca fui sua secretária nem quando você estava por cima. Tenho só um chefe como você, Dom Copal. Hum. Ora, eu sei que você trabalha pra mais alguém além do Dom. Ora, eu sei que você trabalha pra mais alguém além do Dom. O quê? Sobre o que você está falando? Sei que às vezes você pega circulares para o Harley. Ah, Manny, caia fora, está bem? Ah, como sempre ocupada. Como sempre ocupada. Eu teria mais trabalho se você tivesse mais clientes. Oh. Ah, essa deu no coração. Então, você vai à festa de Natal? Depois da cena que você fez no ano passado? Ah, não perder isso por nada. Hum. Alguma fofoca quente? Alguma fofoca quente? Bom, parece que Domino recebeu aumento. Por favor, não dá pra contar alguma coisa boa? Ainda te amo. É só disso que eu preciso, docinho. Hum. Onde era mesmo o envenenamento? Ora, pergunte ao seu motorista. Ele deve saber. Hum. Onde estão todos? Onde estão todos? Oh, Manny, você sabe que dia é hoje? Oh, não. Vim aqui no sábado outra vez. Hoje é o dia de finados. Todos voltaram à Terra dos Vivos para visitar a família como deveríamos fazer. Hum. Por que você não está visitando sua família? Por que você não está visitando sua família? Se o chefe está aqui, eu preciso estar aqui. E você, Carl. Ninguém do lado de lá que eu queira ver. E não quer deixar Domino sozinho aqui, pegando o que há de melhor. Domino está aqui? Ele está no envenenamento, roubando sua comissão. É que sim. Eu deveria estar em algum lugar agora? Manny, preciso explicar outra vez qual é o seu trabalho? Não, mas você poderia me descrever só por diversão. Não, mas você poderia me descrever só por diversão. Bem, o Manuel Calaveira, que eu conheço, pega a gente na Terra dos Vivos. Gente morta? De preferência. E os traz para cá e tenta vender-lhes o melhor pacote para o qual se qualifiquem. Se vender pacotes prêmios suficientes, nosso herói poderá sair da Terra dos Mortos. Até então, ele e eu estaremos presos aqui, tendo a mesma conversa, para sempre, por toda a eternidade. E se fugíssemos juntos? E se fugíssemos da cidade esta noite? Você e eu, gata. Obrigada pelo convite, mas jamais sairíamos vivos da cidade. Mas... Inteiros, quero dizer. Aposto que eu sairia se tentasse mesmo. Ah, man, e olhe pra você. Você é uma alma enrascada e nem se toca. Ah, o que você fez ficar presa aqui? O que você fez na sua vida para ficar presa aqui? O que eu fiz ou deixei de fazer não é da sua conta. Você conhece as regras. Tudo bem, então me diga, por que alguns clientes se qualificam? Por que alguns clientes se qualificam para pacotes melhores? Porque suas vidas foram boas. Ora, e o que vem a ser uma vida boa? Melhor que a sua e a minha. Ai, essa doeu. Bem, chega de falar de mim. Que tal o seu trabalho? É como tomar conta de crianças, mas sem televisão. É, é ruim, então. É que sim. Eu deveria estar em algum lugar agora? Manny, você sabe o que deve fazer. Não adianta se fazer de bobo só para me cantar. Manny, se você não se importa, tenho muita coisa para fazer. Certo. Adiós. Ah, ela finalizou a conversa. É Manny, o capacho do meu chefe. Manny, se você não se... Certo. Adiós. Tá, ela não vai deixar mais nada. Hum. É um furador. Seu furador aguenta qualquer tranco? Ele é de matar. Obrigado. Descarrega a agressividade, não é? É Eva, a secretária... É Manny, o capacho do meu chefe. Se eu pegar. Posso pegar o seu furador? Ah, você só dá furo mesmo. Tá bom, vamos pegar aqui o elevador. Tá bom. O que temos aqui? É aqui. O jogo nem sabe onde é. Há luzes para lavar, enxaguar, encerrar e terra dos vivos, dependendo do seu destino. Os demônios motoristas operam isso de algum jeito, mas a empresa não diz aos vendedores como funciona. Precisa nos oprimir de alguma maneira. Por ali passa a estrada do limpo. E do outro lado está a terra dos vivos. Não dá para ir a pé. Muitos tentaram, mas jamais voltaram. Que pena. Vamos vir para cá para ver se conseguiu alguma coisa. O que temos aqui? E disso que eu preciso? Rodas? Hum, eu posso me machucar se tentar baixar um sozinho. Hum, eu posso me machucar se tentar baixar um sozinho. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Hum, o que tem aqui? Ei, atendimento. Ei, mas quem? Ah, perdão, senhor. Não esperava. Os agentes de vendas não costumam vir a esta parte da garagem. Olha a diferença que uma luminosidade não faz, hein? Caraca. Hum. Belo lugar. Belo lugar. É, queria ver se você ia achar tão bonito se ficasse preso aqui dentro o dia inteiro como eu. Hum, se você odeia seu trabalho, por que você não sai? Se você odeia seu trabalho, por que não sai? Não é só um trabalho, é o que fui criado para fazer. Se eu me afastar de carros mais que isso, adoeço e morro. Não consigo ficar feliz se não estiver respirando essa fumaça preta, espessa. Oh. Hum. Não posso imaginar. Hum. Sou Mene Calaveira. Sou Calaveira. Mene Calaveira. Meu nome é Gótis. Não recebo muitas visitas. Ei, ei, tem uma mensagem para um senhor Calaveira. É, seu motorista disse que o senhor Huntley disse que ele estava dispensado por hoje. Domeno mandou meu motorista para casa? Sim, não foi gentil? Puts. Olha que sacanagem. Ei, você é motorista? Eu? Ha, não. Não, não, não. Eu não os dirijo. Só conserto. Hum. Glóvis. Glóvis. Tem um nome alemão? Oh, não. Minhas raízes não estão no solo de nenhuma nação terrena. Só um espírito dos elementos. Evocado da própria terra dos mortos. A quem foi dada uma meta. Um dom. Um desejo. Dirigir. Ou trocar óleo e ajustar correias, se não houver vagas para motoristas. Putz, que triste. Certo, de volta ao trabalho, pirralho. Caraca. Acho que é preciso de um novo motorista. Ou eu, 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 eu aceitaria. Sim, senhor. Hum. Quer substituir meu motorista? Substituir meu motorista? Eu? Oh, oh, não. Lamento. Não posso. Regras. Ah, vamos lá, Glóvis. Vamos lá, Glóvis. Preciso de você como motorista. Não, não posso. Eu, eu sou muito grande. Não. Outra imagem. Ah, esse aqui é perfeito. Você não é grande. Os carros é que são pequenos. Sim, esses carros compactos. Ei, tive uma ideia. Eu podia mudar um pouquinho o seu carro com uma funilaria rápida para retocar, entende? Ah, mas não posso alterar os carros sem uma ordem de serviço assinada. Eu perderia o emprego. Uma ordem de serviço, hein? Sim, sim, sim. Não posso modificar nada maior que um parafuso sem uma ordem assinada pelo próprio chefão. Ei, isso é comigo. Fazer pessoas assinarem. Volto já. É, muito pequeno. Não sou tão grande. Tudo é muito pequeno por aqui. Lava ele com o problema de imagem dele. Isso não vai ajudar a assinar a ordem. Isso não vai ajudar a... A ordem de serviço precisa ser assinada. Guarda. Vamos ver o que tem aqui. É um armário de ferramentas. Está trancado. Ei, Manny. Conseguiu a assinatura na ordem de serviço? Não. Não dá para dispensar isso. Eu já disse. Posso perder o emprego. Manny, se eu perder o emprego... Ei, ei, ei. Não se preocupe. Volte ao trabalho. Vou conseguir a assinatura. De algum jeito. É um tipo de ordem de serviço especial. Então, vamos pedir para ela assinar. Ou melhor, para ela mandar para o chefão assinar. Manny, tente ouvir uma palavra por vez. Você vai entender. Para todos os agentes... Bem, bando de... Amor. Espera, não é isso, então. O que aconteceu, chefe? A ordem de serviço precisa ser assinada. Isso de quê? Eva, preciso que o chefe assine esta ordem de serviço. Vou tentar. Senhor Copal, Manny Calaveira deseja vê-lo. Eu não disse que não queria ser interrompido. Ah, sinto muito, Carl. Talvez amanhã. Será tarde demais. Ah, claro. Com tantos compromissos. Hum. Tá, se ele não quer assinar... Vamos dar um jeito. Vamos descer aqui. Tá, o que temos para cá? Hum. Nessa porta. Está trancado. Vamos dar uma olhada aqui. Onde estou nesse... Dom Copal, Domino Hurley, Associados de Vendas Júnior? É melhor eu não estar aí. Está bem preso. Vamos ver. Onde estou... Associados de Vendas Júnior? É melhor eu não estar aí. É praticamente uma sala espelhada. Estou trancada também, né? Tá, vamos sair aqui. Hum. Temos aqui isso. Oh, eu vendia tantos pacotes de viagem de automóvel quando comecei. Quando perdi minha vantagem? Não podemos dirigir carros. É assim que nos impedem de fugir da cidade. Deixei meu guincho no outro terno. Ah, que pena. Hum. Eu não vou andar. Floresta petrificada, rubacada. Não é tão longe, mas por mim, poderiam estar do outro lado do mundo. Eu nem deveria estar parado aqui. Floresta petrificada, eu não vou andar na autoestrada. Eu nem deveria estar parado aqui. Hum. Que pena. Ele não vai querer ver. Então, oh, vamos ver o que temos aqui. Você. Parece um palhaço cheio de manhas. O que está havendo palhaço? Caia fora, rapaz. Estou treinando. Hum. Que festa, hein? Que festa, hein? É. Bem agitada. Minha tendinite está terrível. Mas você nem tem tendões? É. E você não tem língua, mas nem por isso para de falar, não é? Hum. Posso passar pela sua barraca? Quero ver o desfile. Passe pela barraca de outra pessoa, está bem? Por acaso eu tenho cara de catraca? Ah, eu vou fazer isso. Bem. Estourou mais um. Esses dedos ossudos. Hum. Treinando ou o quê? Torcer seu pescoço, o que você acha? Ah, isso só me dá vontade de matar alguém. Ensina a fazer isso. Ensina a fazer isso. Bem. Já que você está começando, por que não treino o primeiro passo? Que é? Soprar. Torça um balão para mim, amigo. Certo, certo. Este aqui está bem? Aposto que você não faz um gato. Mostre o que sabe, amigo. Posso fazer qualquer coisa. Posso fazer aves, batráquios, detetives famosos. É só pedir. Sherlock Holmes, minhoca morta, chacal, certo. Um gato. Certo, um gato. Claro, sem problema. Tcharam. Vamos ver se ele faz mais alguma coisa. Meu filho quer outro balão de animal. Essa não. O quê agora? Hum. Sherlock Holmes. Quer me testar, não é? O Dota é a cor. Meu filho quer essa. Minhoca morta. Uma minhoca morta. Ei, isso é fácil. Não há limite para essas. Boa. Meu filho é essa. Chacal. É a minha especialidade. Tcharam. Muda até a cor. O cara é muito bom. Uma das minhas melhores obras. Não acha? Não há. Meu fesco. Hum. Dá para você. Não. Então divirta-se com a... Você tem mais alguma minhoca morta aí atrás? Ora, claro. O que tem aqui? O que tem aqui? O pão dos mortos. Está bom. Estou cheio de coisa no meu inventário. Diga-se de passagem. Que gatinho magrinho. Não parece nada com Sherlock Holmes. É um balão murcho. É só um balão cachorro normal. Não vejo nada de chacal nele. É um balão murcho. O pão dos mortos. Tudo isso é o que eu tenho. Vamos ver o que eu tenho aqui. Não gosto do jeito que esse olho meu rolar. Se eu tiver com... Esse aqui. Tá, não muda nada. Guardar. E vou aqui em cima. Primeiro vamos ver o que é isso. Parece uma corda. Mas é só um punhado de gravatas baratas amarradas umas das outras. Vamos tentar subir. Vamos ver até onde esse daí vai levar. Até que eu não chego. O que temos aqui? Opa! Acho que Dom configurou... Acho que Dom configurou o computador para atender automaticamente o interfone. Então vamos mexer para dar uma olhadinha. Agora não, Eva. Mais tarde estou no meio de uma reunião muito importante. Não disse que você não queria ser interrompido. Seja o que for, terá que esperar. Por favor, assine você mesmo. Estou ocupado. Deve esperar um pouco. Por favor, quero ficar sozinho. Diga... Diga que os cheques ainda não chegaram. Estou no telefone. Se você me perturbar de novo, eu pulo pela janela. Só vou mudar um pouco a resposta automática. Se você me perturbar de novo, eu pulo pela janela! Não vou pegar isso. Ah, é engraçado isso. Deixa eu ver. Acho que é perder o emprego. Não quero perder o emprego. Hum... Deixa eu ver isso. Por favor, é vacine você mesmo. Estou ocupado. Eeeh, travadas lindas. Isso, continua travando o jogo. Continua travando o jogo. A todos os funcionários do departamento da morte, divisão de aquisições. O dia de finados será feriado para os funcionários que tiverem atingido suas cotas de vendas desde que compensem o tempo perdido no próximo fim de semana. Idiota. Então, né? O que temos aqui? Mas que bagunça! Só de pensar no sistema de arquivos de Dom, já fico com calafrios. O que será que tem aqui? É ótimo vasculhar o escritório de Dom, mas estou atrasado para o envenenamento. Tá, se eu tentar sair aqui, não vai deixar, né? Vou falar que está trancada a porta. Fora que também, se ele aparecesse do nada, saindo pela porta dele, daria problema para ele. Não faz sentido ele não sair. O que temos aqui? Acho que o chefe foi pescar. Acho que o chefe foi pescar. Ah, não há ninguém no escritório de Dom. Dom. Dom trancar janela. Medo de pombos pro... Medo de pombos. Peraí, eu tenho alguma coisa para pombos. Isso aqui. Não seria um bom uso para este pão cerimonial especial. Não seria um bom uso para este pão cerimonial especial. Não seria um bom uso para este pão cerimonial especial. Eu ficaria cheio de migalhas. Eu ficaria cheio de migalhas. Eu ficaria cheio de migalhas. Peraí, se ele consegue pegar isso daqui... Não deve servir para alguma coisa. Será que daria? Será que daria? Não. Então nada que eu tenho aqui vai servir para o que eu preciso. Não adianta tentar. Ali não vai dar para alcançar. Tá bom. Por enquanto eu só vou descer mesmo. É melhor se fazer... Não, era para você descer. Para você pegar isso daqui. Agora taca aqui vai. Isso. Tá, vamos descer agora. Só desce. Isso, desce. Tá, vamos voltar para lá. Tem umas coisinhas que eu quero fazer aqui. Tem que voltar ali em cima. Entra. Esqueci onde fica a porta. Tá, vamos falar com a Eva agora. Que agora vai funcionar. A ordem de serviço precisa ser assinada. Eva, preciso que o chefe assine esta ordem de serviço. Vou tentar. Senhor Copal, o senhor Calaveira tem algo aqui em que ele precisa da sua assinatura. Por favor, Eva, assine você mesma, está bem? Estou ocupado. Procure entendê-lo, Manny. Ele deve estar fazendo umas palavras cruzadas bem difíceis hoje. Eva, estou impressionado. Eu não sabia que você tinha esse tipo de poder. Bem, todos temos nossos segredos. Fico bem nisso, não é? Bem, bem. Dizem que preto emagrece. Estou dirigindo. Sim, estou dirigindo. Por favor. Abel teria ido mais rápido. Ah, droga. O perder o envenenamento. Domino. Domino. Os vivos ainda me dão calabrios. Veja esses pobres coitados. É o medo da morte que nos transforma em monstros. Tecnicamente é proibido assustar os vivos, mas todos nós fazemos isso. Se eu assustar alguém até a morte, terei um cliente, mas serei preso por prática comercial antiética. Psss, sou eu, a morte. Até mais ver, ok? Sei que você não coma o gazpacho. Ah, isso é divertido, mas preciso trabalhar. Ah, isso é divertido, mas preciso trabalhar. Ah, isso é divertido, mas preciso trabalhar. Não posso negar, a comida está apetitosa. Não posso ceifar vacas são de outro departamento, para não falar da alface. Nesse mundo, só posso olhar, cheirar e ceifar. O que temos aqui? Para ser sincero, eu preferiria libertar a alma desse milkshake. Vale ele mais a pena, né? Tem cheiro do cliente perfeito, rico e doce. Não posso ceifar um milkshake, só posso cheirar. Envolta apenas pela fina película da mortalidade, aqui está uma alma lutando para se libertar. E assim será, graças a uma terrina de gazpacho estragado e a um homem chamado Calavera. Tchau. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. E... Semana que vem continuaremos com mais Greg Fandango, aqui no canal da Elite Clássicos. Comentem embaixo o que vocês acharam. Não esqueçam de avaliar para ajudar o canal. E não esqueçam também de voltar aqui nos outros dias para acompanhar os outros membros também. Então é isso. Obrigado a vocês que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. E aí